Qual a idade mínima para participar do concurso público da Guarda Metropolitana? E além disso, professor, qual é o momento que eu devo comprovar a idade mínima? Bom, para quem não me conhece, eu sou o professor Jorge Gustavo, sou analista judiciário do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e hoje a gente vai trocar uma ideia aqui a respeito dessa idade mínima para o concurso público da Guarda Metropolitana. Para começar o vídeo logo, eu já vou falando que eu não concordo com a disposição que está prevista no edital. Eu acredito, sinceramente, que a Prefeitura deveria fazer uma movimentação para alterar o requisito legal da idade mínima e deixar somente a idade máxima no momento da inscrição de acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado que nós temos. Então, olha só, comprovação da idade mínima no concurso da Guarda Metropolitana de Palmas. Esse aqui é o assunto que a gente vai falar agora. No Estatuto da Guarda, no seu artigo 74, no inciso 3º, ele traz ter idade entre 18 e 45 anos na data da inscrição. E o edital, no item 2.1.3, ele traz ter idade entre 18 e 45 anos no término das inscrições. E muitos alunos estão entrando em contato comigo porque eles iriam completar 18 anos depois das inscrições, mas provavelmente eles teriam 18 anos no momento da posse. Bom, é importante lembrar que essa disposição aqui, ela contraria o entendimento previsto na súmula 266 do STJ, que diz que o diploma de habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse, tá bom? Então, o diploma ou habilitação legal tem que ser exigido no momento da posse e não na inscrição para o concurso público. Olha só, nós temos um julgado que trouxe esse entendimento pra gente e disse, ó, a exigência de idade mínima para ingresso em cargo público mediante concurso orienta-se no sentido de que o requisito etário deve ser aferido no momento da posse e não no da inscrição para o provimento do cargo, por ser tal exigência relativa à função STJ no julgamento do RESP 1462-659, oriundo do Estado do Rio Grande do Sul, de relatoria do ministro Herman Benjamin, em 2016. Além disso, a gente também tem um outro entendimento aqui, ó, que foi proferido no RMS 13902, oriundo do Estado do Pernambuco. E ele diz, a exigência de idade mínima em concurso público deve ser aferida no momento da posse, por ser tal requisito relativo à atuação e não na ocasião da inscrição para o provimento do cargo. E ainda cita alguns precedentes do STF, ó, Recurso Extraordinário 156404 e RMS 151111, oriundo do Estado do Ceará. E olha que interessante, no começo, o relator fez questão de falar uniforme, pacífica, jurisprudência do STF e do STJ. Nós estamos falando de uma jurisprudência uniforme e pacífica, galera. E, ó, sobre não se poder limitar o acesso a cargos públicos impondo limite de idade, aplicação pela administração, do princípio da razoabilidade, dos atos públicos, levando em consideração a natureza do cargo pretendido. Então, pessoal, eu acredito, sinceramente, que era um ponto do edital que deveria ser corrigido. Eu também acredito que precisa ser feita uma atualização legislativa no sentido de que o Estatuto da Guarda Metropolitana esteja alinhado aí com a jurisprudência. E, infelizmente, se não tiver uma modificação pela Prefeitura, o que vai restar para você, candidato, que infelizmente se encontra nessa situação, vai ser judicializar a sua situação pessoal, tá bom? Caso a sua inscrição seja indeferida. E, olha, se você estiver estudando por concurso da Guarda Metropolitana, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para o meu combo, Legislação do Município de Palmas, onde você vai encontrar o Estatuto da Guarda, a Lei Orgânica do Município de Palmas, o Estatuto dos Servidores, todos os três esquematizados. E, de quebra, você vai levar alguns brindes. Os brindes são um e-book com questões comentadas de Estatuto da Guarda, outro e-book com questões comentadas de Lei Orgânica, outro e-book com questões comentadas de Estatuto dos Servidores. Você vai receber o meu livro Resumão de Direito Administrativo, que você já pode usar, inclusive, para estudar para o concurso da Guarda. E também você vai receber acesso ao meu curso Lei 1818 em Mapas Mentais, que é o Estatuto dos Servidores do Estado. Caso algum dia você for prestar algum concurso estadual, como, por exemplo, da Polícia Civil, Quadro Geral. E também o e-book 21 Verdades, que os cursos preparatórios não têm coragem de te falar. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa informação. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.